Celso Rossomano já está aqui pra falar com a gente, pra falar com o povo do país inteiro, tudo bem? Boa tarde a todos e tem muita coisa hoje, né? Hoje tem, hoje tem muita coisa. Ah, é verdade que hoje tem aquela história da moça dos celulares lá hoje? Luana Pelizão, Luana Pelizão que vendeu mais de 3 mil celulares e não entregou. Mais de 3 mil celulares. E aí você que nos acompanha, que vê essas promoções pelas redes sociais, que recebe um WhatsApp prometendo preços maravilhosos para celulares, principalmente os iPhones. Você que acredita nas redes sociais, toma cuidado. Porque esse pessoal que está vendendo celular pelas redes sociais promete e usa inclusive figuras famosas. Exatamente, pra poder induzir ainda mais as pessoas. E aí o que eles fazem? Eles pegam o celular, mandam pro famoso, né? Pro influenciador digital, né? Pro blogueiro, gratuitamente. Só que o blogueiro, o influenciador, o famoso, não fala pra você que está recebendo de graça. Ele abre o pacote, mostra o celular, diz que a empresa... Ai, o meu chegou! Exatamente. Ai, o meu chegou, olha que lindo! Olha, chegou no prazo. No prazo. Chegou no prazo. Eu recomendo, né? Porque olha, chegou no prazo. A empresa é boa. Pois é. E aí tem os influenciadores que fazem essa publicidade. Estão ganhando de graça o celular. Você não sabe o que está acontecendo. Não sabe se realmente vai receber. Só que tem um detalhe que chama a atenção da gente. Presta atenção nisso, você que nos acompanha. Toda vez que o depósito for feito na conta de pessoa física, já não faça. Por que, Celso? Pois é, porque você não... Um caos de estranheza, alguém te vender um celular novo e você depositar numa conta particular. Se a pessoa tem uma empresa, tem uma rede social, tudo personalizado. Se é uma empresa, exatamente, do tamanho que ela... Tem que ter o CNPJ da empresa, tudo certinho, previar nota fiscal também, não é? Pois é. Se você está depositando na conta de uma pessoa física, provavelmente, né? Você não vai ter nota fiscal, você não vai ter garantia. Será que você, de fato, vai receber? Então, toda vez que você for comprar alguma coisa e pedirem para você fazer um depósito em nome de pessoa física, sai fora, porque aí tem problema. Nesse caso aí, a Luana Pelizão, ela é boa de conversa. Essa aloeira aqui. Ela está aqui. Mostra lá, fazendo favor. Enche a tela. Eu quero te perguntar o seguinte, Celso. Quero te perguntar o seguinte. Quando a pessoa, ela compra na internet, ela tem que ir atrás de todos esses dados, todas essas informações que foram repassadas por você. E mais, é importante ela tentar encontrar clientes reais para saber como foi a situação. Tem esses sites que você consegue encontrar até mesmo lá no Google com facilidade, né? Que trazem as reclamações e, por isso, você já começa a ter uma base, né? Exatamente. Se a empresa, ela é idônea ou se ela não é. Aqui, nós estamos vendo aqui a publicidade, né? Ó, 3.500. Esse aqui, qual que é? O iPhone 8 Plus, 256 gigas. Apesar que não está muito fora do mercado. Não, o problema é o seguinte. Ela aí, ela aí vendia celular sempre um pouco mais barato. Agora aqui sim. iPhone X, 64 gigas. Esse telefone está 4,400, 4,600 ou até mais. Esse outro, 200... Aí, ó. 300 tão de diferença. Olha lá para você ver. 256 gigas. Esse telefone custa 7 mil. Está vendendo por 4,100. Aí você fala... Quando o preço está muito bom, você tem que desconfiar também. Agora, agora tem gente do Brasil todo. Brasil inteiro. São 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas. Ela mesma assume, numa das conversas que ela tem pelo WhatsApp e nos grupos que ela criou, que ela não entregou. Só que ela não vem entregando desde janeiro de 2017. 17, 18, 19? O tempo é 20 já, hein? E sabendo disso, continuou vendendo. Agora, nós temos uma fala dela que eu vou dizer, é de revoltar. Porque ela trata os consumidores como se fossem nada. Ou melhor, como se ela estivesse fazendo um favor... Para as pessoas que depositaram dinheiro para ela. Na conta dela. Na conta pessoal dela. Vamos ver? Eles invadiram o grupo da pizzaria onde eu trabalho, né? Dominaram lá. Não sei como um dos caras era administrador. Daí me tirou de administradora. Tirou todos os funcionários de administrador. E botou o pessoal no grupo. Fez um escândalo na pizzaria, que nem no meu nome está. Que é de um paraguaio. Eu simplesmente tinha uma sociedade que, inclusive, saí. Passou esse negócio na Record aí. Não sei como, que eu também nem fiz questão de assistir os vídeos. Achando que vão me prejudicar. Escândalo, essas coisinhas aí, ó. Isso não me atinge mais, não. De jeito nenhum. Pode ele continuar fazendo. Pode ele fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Isso aí não me atinge, entendeu? Boa sorte para eles que vão gastar o psicológico dele e o tempo deles fazendo isso. Quando a justiça chegar até mim, se chegar, eu respondo. Eu tenho minhas provas. Tenho várias pessoas ao meu lado mostrando que já recebeu o telefone. Tenho várias testemunhas de pessoas que já recebeu. Tenho várias declarações de a gente tentando entrar em contato, falando que ia resolver a situação. Então, assim, não tem como me enquadrar em golpe, porque eu nunca fui. Não tem como me enquadrar em nada, em crime nenhum. Apenas que eles compraram mercadoria de uma forma ilegal. Eles compraram de uma forma ilegal. E eu não consegui entregar, porque aconteceu um imprevisto comigo. Eu provo e pronto. Sabe, eu ia tomar providência de resolver. Eu, da minha parte, amar um por um e resolver. Mas depois disso, agora é eles que me procurem. Porque eu mesmo não vou mais atrás de ninguém resolver nada. Pode botar em todas as redes sociais, em todo jornal, em tudo que eles quiserem. Pode fazer o que quiser. Eu não resolvo mais nada. O que era para ser resolvido agora que o advogado ia entrar em contato, vai demorar mais um monte de tempo aí, que a justiça leva anos. Então, fizeram um favor para mim de não ter mais o que gastar com o advogado. O engraçado é o seguinte, que tem já quase três anos que ela não entrega telefones e agora ela arruma uma desculpa para falar. Porque agora que eu ia resolver, agora também não vou resolver mais. Resumindo, Luana, é simples entender, não precisa ir muito longe para poder entender a sua fala. Você está desesperada. Você sabe que a sua casa caiu. Isso é uma fala de mulher desesperada. E aqui nós vamos continuar cansando a nossa mente enquanto for necessário. Porque a Patrulha do Consumidor, a Record TV e o Cidade Alerta estão aqui para defender as pessoas que você pegou o dinheiro e não entregou a mercadoria conforme era combinado. Então, essa sua fala de que você não está preocupada, muito pelo contrário. Eu conheço muito bem, conheço muito bem gente que dá golpe, gente que aplica golpe nas pessoas, gente que mente em áudio tentando se passar por uma pessoa coitada, uma pessoa simples que não deve nada. Eu conheço muito bem. Eu sou repórter policial há muitos anos e você não está tranquila com coisa nenhuma. Se não, se não, você estaria aqui no Brasil e não no Paraguai, filha. Estou certo ou errado? Certíssimo. Ela acha que a impunidade está solta. Se me pegarem. Ela acha que pode qualquer coisa. Ela falou assim, não são, como é que é a história? Não são 3 mil, são 3 mil. Só, só mil. 1.700 pessoas, 1.800 pessoas. Só 1.600, só 1.700 pessoas. Ela só está esquecendo o seguinte, que se você vender para uma pessoa apenas, uma pessoa, e não entregar, você já praticou o crime de estelionato. Já caracteriza o crime de estelionato e o crime de afirmação falsa e enganosa do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, 1 tem pena de 1 a 5 anos, que é o estelionato, e mais o Código de Defesa do Consumidor de 1 ano. Então, por 1 já responde. Imagina que fosse o que ela está dizendo, não os 3 mil que a gente diz aqui, mas 1.700, 1.800 pessoas. É muita gente. Mas a gente quer falar com ela. Vamos. A gente quer falar com ela. Agora, ela diz também, no VT anterior, que é o seguinte, que as pessoas sabiam que estavam comprando ilegalmente. O quê? Peraí, o quê? Quer dizer que uma pessoa que compra um celular anunciado sabe que está comprando ilegalmente? Que história é essa, Luana? Explica para a gente. Que história é essa? Se para você comprar alguma coisa, você, Luana, tem a obrigação de emitir nota fiscal, você tem a obrigação de mandar junto com o aparelho, você não pode remeter para lugar nenhum do país qualquer tipo de produto, não é só celular, sem nota fiscal ou cupom fiscal. Por quê? Primeiro que a mercadoria pode ser apreendida. Segundo, que é... Segundo, que é prática... Oi, está me ouvindo? Olha aí. Aí está, Luana. Segundo, só... Vamos conversar. Luana, tudo bem, Luana? Alô, Luana? Oi. Oi, estou ouvindo. Um pouco ruim, mas estou ouvindo. Está bom, Luana. Então, nós queremos falar com você a respeito do que está acontecendo. Como é que está essa história? Nós temos aqui que são mais de 3 mil pessoas. Eu vou tentar ir para um lugar que tem menos barulho, sabe? Porque eu vim para um lugar que pega melhor o sinal, tá? Tá, então você vai para onde você quiser, a gente te aguarda. Você quer quanto tempo para achar um lugar melhor? Espera aí, só um minutinho que eu estou indo para um lugar que pega melhor o sinal. Tá bom. Então, vai aí que eu vou falando aqui. Vai para o lugar onde pega melhor o sinal. Veja, a Lei 8.137, de 1990, estabelece os crimes contra a ordem tributária. Dá de 2 a 5 anos de reclusão. Reclusão! Você vender sem nota fiscal. Agora estou ouvindo melhor. Tudo bem, Luana? Então, Luana, você está onde? Você está no Paraguai? Sim, estou no Paraguai. Tem um lugar que pega melhor o sinal. Tá bom. Nós estamos te ouvindo bem aqui, Luana. Então, explica para a gente o que está acontecendo, Luana. Tá, eu posso falar então o que está acontecendo, o que sempre aconteceu, né? Vamos lá. Tá, a empresa funciona há 5 anos. Funcionou há 5 anos. No último ano, deu problema. Assim, a gente nunca vendeu o aparelho dizendo que ele estava ali à pronta entrega. Era muito nítido o seguinte. Você comprava conosco, que a gente comprava com outra pessoa, e quando essa outra pessoa nos entregasse, a gente entregava para o cliente. Certo? Até aí você entendeu? Não, entendi, você dava prazo, prazos que iam até 60 dias, mas esses prazos não foram cumpridos. Sim, não foram cumpridos, exatamente. Por quê? Porque eu não recebia mercadoria. Bom, mas isso é um problema, Teu. Você, me desculpe. Se você está vendendo, você tem que ter em estoque para entregar. Você não pode vender o que você não tem em estoque para entregar. Começa por aí. Sim, pois é, realmente eu não poderia vender o que eu não tinha em estoque, mas eu explicava para o cliente antes que eu não tinha em estoque, mesmo assim ele aceitava comprar comigo. Era explicado para o cliente que eu não tinha material em estoque. Só um minutinho, só um minutinho, Luana, só um minutinho, por favor. Vou te dar todo o espaço do mundo para você explicar para a gente. Agora, eu quero ouvir a Karen que comprou de você. Oi, Karen, tudo bem? Oi, Celso, tudo bem? Então, deixa eu falar, eu sou vítima da pelisão. Eu comprei um iPhone X branco, paguei R$ 1.700 na conta dela, tentei acordo, tentei conversar, na época era a Patrícia e até agora não recebi nada, nenhum celular, nem acordo, nem nada. Você ouviu o que ela falou? Ela falou para a gente que ela vendia, avisava que não tinha para entregar e de que também, como ela falou no áudio dela, de que ela vendia sem nota fiscal. Você estava sabendo de alguma coisa disso? Não, sem nota fiscal ela não avisava, não sabia disso, porque eu nunca vi eu comprar alguma coisa sem nota fiscal. E outra coisa, esse negócio de... E ela pedia quanto tempo de prazo para você, para entregar o celular? 90 dias. Tá, quanto tempo já faz que você comprou? Um ano e cinco meses. Ô Luana, você ouviu aí, Luana? Sim, eu ouvi, eu estou ouvindo. Então, Luana, eu quero que você responda. Vamos responder para a gente saber o que nós vamos fazer aqui para resolver o problema. Você tem o dinheiro para entregar esses R$ 1.800? Como é o seu nome mesmo? Eu não sei. Oi? Como é o seu nome mesmo? Celso Jussomano, estou aqui eu e o Bruno. Ah tá, Celso, deixa eu te falar. O que eu também quero é resolver, porque você sabe muito bem que se eu não quisesse resolver, eu nem seria te atendido. Você sabe muito bem. Bom, a semana passada, semana retrasada, você falou que ia atender a gente e não atendeu. Agora você atendeu. Não, é assim, você me ligou para eu falar, para dar o meu direito de falar ou você ligou para falar sozinho? Não, eu estou te ouvindo. Eu quero falar agora. Não, é porque você está dizendo que nós não te demos direito, nós te demos direito. Mas vamos lá, estou te ouvindo. Tá, beleza. O número disponibilizado para ligar era o 639-8410-3905. Nós deixamos disponível para ligar. O que que aconteceu? Vocês ligaram em um número que eu usava para trabalho, na pizzaria. Eu nem sabia que vocês iam ligar naquele número. O número que eu esperava ligação era nesse outro número que não foi ligado. Não, peraí, peraí. Ninguém falou nada disso que você está dizendo para a gente, né? Simplesmente nós recebemos um celular para fazer uma ligação no Paraguai. É o que nós estamos fazendo agora. Vamos lá. E aí? Pois é, aí é um problema de vocês com quem está passando informações. Não, o problema é teu. Não, não tem problema nenhum aqui. Nós estamos tentando resolver o problema. O problema é teu. Você que vendeu o celular e não entregou. Vendeu milhares de celulares, né? Diga-se de passado. O problema é meu. E se eu quisesse não resolver o problema, eu nem estaria falando com vocês. Vamos lá. Então, eu quero ver. Você sabe disso. Você tem patrimônio para entregar o que você diz que são 1.800 e o que a gente diz que é 3.000 celulares? Não, não tenho. São mais ou menos 1.600 celulares. A gente fez uma planilha. São mais ou menos 1.600 celulares. A gente fez uma planilha de tudo. Muitas pessoas se prontificaram. Falaram, por exemplo, o seguinte. Luana, se você deve mil para mim, eu aceito 500. Muita gente está entendendo do meu lado. O que acontece, Celso? Me escuta um minuto, por favor. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Me escuta um minuto, por favor. Nós estamos te ouvindo. Depois você pode falar o que você quiser. Está bom? Está bom. Por exemplo, o cliente, quando ele vinha até mim, eu era muito bem clara. Eu não tenho produto a pronta entrega, não tenho estoque. Você vai comprar comigo e eu vou comprar com um fornecedor que quando ele me entregar, eu vou entregar para você. Certo? Até aí você entendeu. Beleza. Eu comprava com uma pessoa há quatro anos, que estava tudo certo. Só que até então eu não tinha vendido tanta quantidade. Eu comecei a comprar com uma pessoa. Você também já deve ter feito reportagem dessa pessoa. Só de transferência. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Alan. Não, não sei quem é Alan. Quem é Alan? Você... Alan é uma pessoa que inclusive está presa. E eu tenho os comprovantes de pagamento para ele, na conta dele, que ele foi preso por estelionato, foi preso por dar golpe nas pessoas. Eu tenho o comprovantes de que eu mandava dinheiro para ele e ele não me entregou as mercadorias. Está certo? Eu tenho os comprovantes, eu mandei todos os grupos e eu mandei para você. Esse Alan mora onde? Esse Alan morava em Barra Funda. Em São Paulo? Assim ele dizia. E ele que te vendia os celulares, mas você está no Paraguai. Espera aí. Você não falou para a gente que você estava no Paraguai e mandava os celulares do Paraguai para o Brasil? É o contrário? É do Brasil para o Paraguai e do Paraguai para o Brasil? Como é que é isso? Espera, deixa eu te contar. Vamos lá. Deixa eu explicar. Quando eu comecei a entrar em desespero, eu vi que os meus fornecedores daqui não estavam entregando a minha mercadoria, eu comecei a ir atrás de outros fornecedores. Foi esse caso. Desculpe, eu já atravessei a fronteira aí várias vezes. Deve ter umas 30 lojas que entregam mil celulares se precisar hoje. Eu já atravessei a fronteira várias vezes. Oi? Eu já atravessei a fronteira várias vezes. E aí existem mais de 30 lojas que entregam até mil celulares se você quiser agora. Sim, exatamente, mas não do preço que eu revendia. Esse rapaz, ele revendia de um preço bom que eu poderia revender de um preço melhor ainda. Eu precisava de alguém que tinha um preço bom. Ele era o melhor preço do mercado. E aí você depositou quanto para ele? Quanto você depositou para ele? No mínimo em 70 mil em transferência. Mas ele não gostava de transferência. Ele gostava que fosse entregue em mão. Bom, 70 mil em transferência não paga nem 50 celulares. Nem isso. Sim, exatamente. Porque tem celular de 2 mil, tem celular de 4, tem celular de 6. Eu tinha a intenção de entregar todos os celulares. Ô Luana, Luana, deixa eu fazer uma pergunta. Quem entregava o dinheiro em mãos para ele? Oi? Quem entregava o dinheiro em mãos para ele quando não era feita a transferência? Eu ia barra funda em um hotel entregar o dinheiro para ele através de um motoboy. Ele chamava o cara de motoboy. Meu pai ia para o hotel em barra funda. Eu posso verificar para você o nome do hotel. Você mesmo pode verificar a estadia do meu pai nesse hotel. Nós entregávamos o dinheiro. Isso é só uma das pessoas que me deu golpe. Bom, aí você pegava na hora que estava te entregando o celular, o dinheiro, você estava pegando o celular, claro, né? Não. Você não entregava dinheiro sem comprovação nenhuma? Não. Escuta, no próprio Instagram deles falavam 60 dias para entregar os celulares. No próprio Instagram, no mesmo prazo que eu dava para os meus funcionários. Para os meus funcionários, eu ia passar para os compradores. O mesmo prazo que eles me passavam, eu ia passar para os meus vendedores. Luana, eu queria entender o seguinte. Como é que uma pessoa pega 50, 60, 70 mil reais, entrega na mão de um terceiro, sem comprovação nenhuma, sem nota fiscal, sem uma empresa por trás disso? Você tem uma empresa legalizada? Você tem CNPJ? Essas coisas todas? Sim, a mesma coisa que eu fiz, os clientes fizeram, confiaram em pessoas que não deram credibilidade para eles. Por exemplo, eu comprei com pessoas que não me deram nota fiscal, que não me deram um recibo. A mesma forma foi os clientes que apelizam o iPhone. Desculpa, Luana. Ou você é muito inocente, ou você é muito inocente, ou você não sabe o que está fazendo, porque não é possível que uma pessoa saia aí dizendo para as outras que foi vítima de várias pessoas dando golpe, que não se precaveu para comprar celulares, que não tem o dinheiro de 1.600 pessoas que você está dizendo aí que você vendeu celulares, e nós temos como 3 mil pessoas, e fica por isso mesmo, está tudo bem. Não, eu nunca fiquei, eu nunca falei que estava tudo bem para eles. Quando eu fui em cima deles, eu fui ameaçada, assim como várias pessoas... Mas espera aí, Luana, Luana, você imagina uma pessoa que tem o sonho de ter um celular, pega todas as suas economias, deposita na sua conta pessoal, que não foi na conta da empresa, aí de repente não recebe o celular. Você acha que essa pessoa está feliz? Não, e você acha que eu estou feliz, Celso? Não, não é possível, você está no Paraguai, você está com seus negócios, você está fazendo uma faculdade de medicina... Só uma coisa, não, me dê licença de perguntar só uma coisa para você. Pode perguntar. Só uma coisa, posso perguntar? Claro, pode. Você está aqui para intermediar ou você está aqui para ser um juiz? Não, juiz não sou eu, juiz eu vou mostrar quem é. Juiz, juiz é o doutor, vou mostrar aqui, juiz é o doutor Márcio Barcelos, que te condenou a dois anos de prisão. Você está condenada. Condenada por estelionato. Beleza. Condenada por estelionato no estado do Tocantins. Espera aí, você está condenada por estelionato no estado do Tocantins. Você está mais nervoso que eu. Hã? Você está mais nervoso que eu. Não, você está dizendo, você está dizendo aqui, perguntando se eu sou juiz, eu não. Mas o juiz que te condenou por estelionato no Tocantins, que você recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e foi denegado, foi denegado, né, esse direito e você está condenada em segunda instância para ser presa, você vem dizer para mim que está tudo bem? Celso, Celso, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui acusada por outro caso que não tem nada a ver com o celular. É, porque você vendia cotas de consórcio, eu vou dizer para as pessoas aqui, você vendia cotas de consórcio e não entregava. A mesma coisa, você vendia cotas de consórcio e não entregava, agora você vende celular e não entrega. Ano foi acusado de peculato e conseguiu se defender. Não é peculato, não é peculato, aqui não é peculato, aqui é formação de quadrilho e estelionato. Bom, aqui não tem nada a ver com peculato. Aqui é formação de quadrilho e estelionato, é essa condenação que tem aqui. Agora, o que eu quero aqui é resolver o problema das pessoas. Você está dizendo para a gente que você não tem dinheiro para resolver o problema, como é que você vai resolver? Explica para a gente. Durante cinco anos, somente no último ano eu não consegui cumprir com o meu desejo, chamei pessoas e falei, montei uma planilha e falei que vou trabalhar o resto da minha vida para pagá-los. Porque não foi culpa minha, eu recebi um golpe, mostrei os comprovantes para eles do golpe, mostrei para eles que eu queria resolver, disponibilizei o meu número de telefone para qualquer pessoa, para comigo, inclusive você em rede nacional. Falei que quero resolver, falei que não estou fugindo de mim. Então, Luana, explica como é que você vai resolver. Eu estou no Paraguai há dois anos e não fugi de nada, eu já estava aqui, entendeu? Me disponibilizei a resolver qualquer tipo de situação que fosse preciso, não fugi, estou no mesmo lugar que me encontro há dois anos. Luana, vamos ser prático, porque você está no Paraguai, só que você excluiu todo mundo, os grupos, você não tem contato, nos grupos que você criou, só você fala, ninguém pode falar, ninguém pode contestar o que você está falando. Então, eu quero que você seja prática. Pode contestar sim, pode contestar no privado, pode contestar no privado. Por que me pediram para não contestar no grupo, Celso? Porque eles falavam muito e as informações que eu passava, algumas pessoas não conseguiam ouvir. Então, as próprias pessoas pediram para mim, Luana, só você fala, porque as pessoas falam muito o tempo inteiro. Celso, eu estou sendo ameaçada de morte. Mas não é para menos, está errado, ninguém deveria te ameaçar de morte. Mas não é para menos, pelo que você fez, você está assumindo aqui que lesou mais de 1.600 pessoas. Você está acusando o que eu fiz, você não sabe o que eu fiz, você está me acusando Não, eu estou dizendo aqui que nós aqui na Record, e vou ser textual aqui para você, nós aqui na Record temos centenas de pessoas dizendo que você vendeu e não entregou. O que é vender e não entregar? Para quem não sabe, isso é afirmação falsa e enganosa, está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, é crime, a pena é detenção de três meses a um ano, está no Código Penal, a prática de estelionato, que a pena é de um a cinco anos de reclusão. Isso é para quem vende e não entrega. Se você vendeu e não entregou, você está nessa condição. Ó, me diz, só essa semana eu fiz três estornos, só essa semana eu fiz três devoluções de dinheiro. Agora, me diz você... Se você for assim, se você for assim, de três... Me diz você, não, me diz você, você que é acostumado a lidar com crime, uma pessoa que quer dar golpe, se ela realmente tivesse com todo esse dinheiro que você fala que eu estou tendo, que eu tenho, eu estar... Você recebeu. Espera aí, Luana, você recebeu, você não está nem no Brasil, né? Você recebeu o dinheiro. Eu já não estava no Brasil, Celso. Mas não estava por quê? Não estava por quê? Por causa do processo lá no Tocantins? Quando eu vim estudar, Celso, como milhares de pessoas vêm estudar aqui. Tá. Ô, Luana, é o seguinte, três celulares por semana, quando você vai terminar isso? Espera aí, você disse que resolveu três pessoas e eu... Você até mandou para a gente o comprovante, mas a gente não tem contato com as pessoas. Não sei se as pessoas de fato existem ou não. Eu queria te fazer uma proposta. Essas pessoas mandaram mensagem para vocês e vídeos, mas vocês só postam os vídeos que vocês querem para dar em golpe para vocês. Não, não, pera aí, eu posto os vídeos desde que as pessoas existam de verdade, de verdade. Agora, eu quero fazer uma proposta para você, eu e o Bruno aqui. A proposta é a seguinte, você vem a São Paulo para a gente resolver isso juntos? Eu quero resolver. O que você quer resolver? Eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo de uma vez. Você quer que eu faça o quê? Não, eu quero que você venha a São Paulo, a gente faz um planejamento, pega todas as pessoas que estão procurando a Record, que são centenas, e a gente faz um planejamento e você diz como você vai pagar. Você vem aqui em São Paulo, não tem problema. Não, o que você, olha, eu te juro em rede nacional, eu estou te jurando em rede nacional, me escuta o que eu estou te falando. Eu estou te jurando em rede nacional, em rede nacional, que eu faço o que for preciso para pagar todas as pessoas desde que eu consiga trabalhar e pagar, porque não foi porque eu quis, entendeu? Se você falar para mim que eu tenho que ir até São Paulo e resolver com você... Luana, 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 quanto significa 1.600 celulares? Se a gente multiplicar por dois, nós estamos falando de 3 milhões e 200 mil reais, o que não é, né, Bruno? Bom, alguém já te falou que a dívida dele é 80 reais? Tem muita gente que a dívida é 80, 70 reais, 50 reais, 140... De todas as centenas de pessoas que nós temos aqui, é de 1.700 para mais, até 4.000, 5.000 reais. Tem gente que comprou 4, 5 celulares de você. São somente as outras pessoas. Celso, é o seguinte, eu, Luana Rafaela Silva Pelizão, dona da Pelizão iPhone, eu só quero resolver, se eu não quisesse resolver, eu nem perdi o meu tempo atendendo uma ligação Luana, Luana, você precisa dizer que como vai resolver, pagando 3 celulares por semana, nós vamos aqui, tem gente que vai receber quando você já tivesse 80, 90 anos de idade, então não tem como fazer isso, eu quero saber efetivamente o que você vai fazer, porque 3 por semana não resolve o problema, né? Agora, eu estou te fazendo uma proposta para você vir a São Paulo, você não me respondeu ainda. Você tem que falar aqui, você está certo, você não está errado em nada, você nunca teve errado em nada, você não chegou aonde chegou e é o Celso Russomano, deputado, Agora te conhece. Bom, você me conhece então. Agora te conhece, agora pouco não conhecia, agora sabe. Sim, te conheço e te admiro, entendeu? Bom, Luana, Luana, essa conversa, essa conversa, veja bem, essa conversa é das pessoas que sabem, que sabem vender, aqui nós não estamos vendendo nada para ninguém, e você também não precisa me vender para ninguém, porque todo mundo me conhece, o que você precisa é me dizer, como é que nós vamos resolver isso? Eu estou vendendo você, Celso? Claro, você está me elogiando aqui sem necessidade, nós não estamos aqui para elogio, nós estamos aqui para resolver o problema, me diga como é que nós vamos resolver o problema, porque eu tenho aqui no link uma pessoa que comprou de você e quer saber como é que vai resolver o problema dela, está aqui. Olha, ouça, 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 ouça que ela está te ouvindo até agora, Karen, Karen, conta para a gente, você ouviu tudo o que ela falou? Oi, ouvi. E aí, o que você tem a me dizer? Eu só quero saber a forma que ela vai me pagar, porque o meu dinheiro foi suado. Então, ela está querendo saber quando você vai pagar ela. Eu não estou em vão. Oi? Sim, Celso. Oi. Eu posso falar agora ou não? Pode, claro, a gente, só você falou até agora, vamos lá. Beleza, a minha proposta para os clientes foi o seguinte, vamos montar uma planilha da pessoa mais antiga até o menos antigo. Então, a mais antiga data de quando? Mais antiga data de quando? Eu preciso trabalhar. Espera aí, data de quando mais antigo, Karen? Data de quando mais antigo? Está falando comigo ou com a Karen? Espera, espera, só um minutinho, a gente está sem o áudio da Karen. Desde quando? Repete para a gente, por favor. Janeiro. De quando? Janeiro. Mas de que ano? De 2018. 2018. Janeiro de 2018, é isso? Tem gente no grupo... É mentira? É mentira. É mentira, Karen? Quer que eu pegue a mensagem? Por favor, você tem a mensagem? Quer que eu pegue a mensagem do grupo? Tem gente de janeiro de 2018, a BESC. Nosso único problema é de abril para cá. De abril de 2018. Ela está sacando o celular dela aqui, Luana, para mostrar que não é verdade o que você está falando. Que tem gente que desde janeiro de 2018 está sem receber os seus celulares. Nós temos anterior a isso, mas de toda forma, vamos pelo que a Karen está falando. Ela está pegando o celular agora para mostrar. Manda ela mostrar o comprovante de que ela realmente pagou nessa data, porque eu realmente não me lembro. Pois é, você não se lembra, mas você tem aí para mostrar? Fala para a gente, Karen. Dá para você virar o celular aí para mostrar para a gente? Calma aí que ele foi buscar. Não, eu não sou de janeiro, eu não sou de janeiro, mas o povo do grupo que eu estou tem gente de janeiro. Você tem alguém para mostrar para a gente aí? Quantos tem no teu grupo, hein? Tem, eu já mandei mensagem no grupo. Quantos você tem? Tem quatro grupos. É, quantas pessoas tem no teu grupo? Eu estou em cinco grupos e todos tem duzentas, trezentas. Duzentas, trezentas pessoas, é isso? É. Está vendo? Olha só, a quantidade de pessoas. Eu quero que você venha a São Paulo, você se comprometeu com a gente, não é, Bruno? Exatamente. De resolver o problema. Então você vem a São Paulo, nós vamos chamar todo mundo, vamos fazer uma fila, você vai dizer como vai resolver, a gente faz isso no anfiteatro, a gente arruma um lugar para você e você vem e diz como é que você vai resolver o problema de todas as pessoas. E eu convido as pessoas para vir aqui. Não, não, Celso, calma aí. Primeiro eu quero que ela mostre o comprovante dela de que ela pagou em janeiro de 2018. Não, ela não pagou, ela está falando que no grupo dela, ela está em cinco grupos, tem grupos com duzentas e trezentas pessoas, ela está falando que no grupo dela tem gente de janeiro de 2018 e ela está, ela já escreveu lá no grupo, peraí, só um minutinho, peraí, peraí, pera um pouquinho, Luana, 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 só um pouquinho. O meu problema... Presta atenção, Luana, Luana, presta atenção, por favor. Ela está dizendo, ela está sendo muito clara, que nos grupos que ela está, tem gente que é de janeiro de 2018. Ela está escrevendo para as pessoas aqui, nós estamos vendo ela escrevendo nos grupos para que as pessoas se identifiquem, para que eu fale para você, não tem problema nenhum. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, você vai vir para São Paulo? Agora, você que é da Patrulha do Consumidor, que é chefe, me diz uma coisa, uma pessoa que tem como comprovar que levou um golpe, que tem como comprovar que a intenção nunca foi dar um golpe, eu tenho como comprovar isso, e que quer pagar todo mundo trabalhando suado. Por exemplo, a minha pizzaria, desde que você lançou na rede nacional, nunca mais eu tive coragem de abrir. Então, até o momento, eu não estou trabalhando. Luana, você vai para o Paraguai, pega o dinheiro das pessoas, monta uma pizzaria... E tem uma casa noturna, e mais uma casa noturna, você também tem mais uma casa noturna. Isso aí é uma acusação sua. Bom, você pegou o dinheiro das pessoas, você não devolveu o dinheiro, então você está no poder desse dinheiro, ok? Eu peguei o dinheiro das pessoas e passei para um fornecedor... Não, um fornecedor não, você falou para a gente que foram vários, e eu não acredito que você foi tomando golpe de um por um e foi continuando a depositar dinheiro para as pessoas, não acredito nisso. Porque você é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa que não tem inteligência. Eu não fui tomando golpe de um por um. Várias e várias vezes eu tentei pessoas diferentes para solucionar o problema. Inclusive, o Alan foi um deles. Então, eu atravesso a fronteira, já que você não responde, você vai vir aqui. Eu vou até o Paraguai, até porque, se você não sabe, eu sou parlamentar do Mercosul, então eu tenho carteira para andar no Paraguai como parlamentar, como deputado do Paraguai também, eu vou até o Paraguai e preste atenção, ouça, ouça, eu vou falar. Agora quem vai falar sou eu, dá licença, dá licença. É o seguinte, Luana, Luana, dá licença, eu quero falar com você. Eu vou até o Paraguai, nós sentamos juntos e vamos resolver como é que você vai pagar essas pessoas, está certo? Está assim? Você concorda com isso? Beleza, não, está combinado, rede nacional, eu e você, nós dois, eu e você, certo? Eu e você? Vamos, eu e você. Não, então beleza, o dia que você quiser. Espera aí, você achou, espera só um minutinho, Karen, você achou a mensagem da pessoa de janeiro de 2018? Você sabe quem é o nome da pessoa? Está aí? Como é o nome dela? Está logo arredondado. Quanto? Quanto ele pagou? Vê para a gente. Está na planilha dela. É a planilha dela, é isso? É, fala para a gente quanto a pessoa pagou. Na planilha dela. Quanto a pessoa pagou, vamos ver se a gente consegue ver aqui, dar um foco aqui. 1 do 2 de 2018. Ó, 1 do 2, em fevereiro de 2018, no dia 1, você vendeu para a Cíntia Bassano Magalhães. No Rio de Janeiro, Cíntia Bassano Magalhães, você vendeu o celular e não entregou. Não, o estorno dela já está tendo acesso a ser feito e a gente tem que conversar com a Cíntia, ver se é isso mesmo, pegar o comprovante dela. A planilha é tua. Não pode falar. A planilha é tua. Não pode falar. Espera aí, a planilha é tua. Você fez a planilha, não é a outra pessoa que fez. Mas foi a informação que ela... Celso, foi a informação que ela me passou. Escuta, eu não estou verificando por enquanto nenhum dado. Não estou indo na minha conta bancária olhar se pagou ou não. Eu estou acreditando no que me dizem e eu não estou conferindo o pagamento. Agora sim, ó. O que eu quero é a mesma coisa que você quer. Resolver, certo? Certo. Você me disse que pode vir até o Paraguai. Vou, com certeza. E eu estou disposta a te receber, inclusive na minha casa. Tá ok. Eu vou. Entendeu? Só que assim, ó. Eu vou ao Paraguai, vou combinar com você, vou na sua casa e nós vamos gravar uma matéria e você vai me dizer como vai ser feito os pagamentos, correto? Correto. Eu vou te receber com o maior orgulho do mundo na minha casa, que não é minha entre aspas, mas eu moro lá. Entendeu? Eu vou te receber lá com o maior carinho do mundo. Vou te explicar a minha situação. Vou te mostrar tudo que eu tenho de provas, de ameaças, de pessoas que falam coisas... Ô Luana, eu não quero saber das ameaças, Luana. Não está certo fazer ameaças contra você, mas as pessoas estão revoltadas. É que uma pessoa, como eu, tem condições de pagar se as pessoas ficam só me ameaças. Tem gente que fala para mim assim. Mas na ânsia da solução do problema, as pessoas ficam nervosas e falam coisas que, na verdade, não vão fazer. O que nós precisamos aqui é resolver o problema dessas pessoas. Então, eu vou até o Paraguai. Eu acho que nós dois temos apenas uma coisa em comum, queremos solucionar. Você sabe muito bem que se eu não quiser solucionar, eu nem estava falando com você. Eu vou me preparar para te receber na minha casa, de braços abertos, e te mostrar a minha realidade, a minha verdade, vou te mostrar tudo, e vou dizer para você que eu faço o que for preciso, o que for preciso, para solucionar o caso de cada uma dessas pessoas. Ô Luana, Luana, é o Bruno. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe mais ou menos qual que é o valor que você teria que devolver para essas pessoas? Eu não sei porque eu estou montando a planilha agora, mas nem que eu precise vender minha alma, entendeu? A alma não tem preço, desculpa, mas a alma, se você vender a alma, você não vai conseguir nada por ela. Nós temos que ser práticos aqui, né? No concreto, o que você vai fazer para vender? Para vender ou melhor, para entregar, né? Vender, você já vendeu. Como é que é o seu nome mesmo, Bruno? Não, é o Bruno. Bruno, posso te perguntar uma coisa? É. Uma pessoa que não tem renda que nem eu hoje, Se eu não trabalhar, eu tenho como pagar essas pessoas? Se eu não trabalhar? Olha, eu não sei no que você vai trabalhar para você, se eu arrumar 10 milhões de reais, que é mais ou menos isso a sua dívida. Não é 10 milhões, para de ser sessionalista. Você sabe que não é 10 milhões. Luana, vamos lá, Luana. Se você deve... Faz a conta, vamos fazer a conta. Se você tem uma média de 3 mil reais por pessoas, faz um cálculo a 1.600. Não é 3 mil, tem pessoas que é 80 reais, 150, 300, 90 reais. Mas espera aí, na lista que nós temos aqui, ninguém tem 80 reais. Cadê a lista, Mari? Vamos, vamos... Está separada aí? Não precisa pôr na tela, não. Aquela imagem que a moça acabou de mostrar, que é a planilha da Luana, fazendo favor. É. Não precisa encher a tela, só coloca aqui, fazendo favor, para a gente, se você estiver. Aqui, vamos lá. Aqui não tem o valor. Aqui não tem os valores. Só tem o nome das pessoas. Data da compra, telefone e o nome das pessoas. Tá. Mas, Luana, vamos lá. O valor aqui tem... Tem mais para frente. Tem, tem. Ela vai precisar pegar a planilha, mostrar de novo para a gente e puxar para o lado esquerdo da tela do celular, que nós temos aqui os valores. Olha, aqui tem os valores. Estão no cantinho. Será que a gente consegue que a Karen faça isso? Olha lá, está posicionando. Com os valores. Vamos lá. Valores. Isso. Chega mais perto. Frisa para a gente. Para que focar. É, olha... Vamos ver se... Aí, focou. Parem um pouquinho. Vamos lá. 250, 637, 650, 730, 750. Temos de 25, de 50... Não, 825. Apagou o telefone. Apagou o celular. Ah. Mas por que que deve... Por que que deve 650? Por que que na outra deve 900? Outra deve 1.000. Por quê? Você já foi fazendo depósito, Luana? Sim, algumas transferências eu já fiz, já fiz alguns estornos e também porque as pessoas não pagavam o valor total. Eles pagavam um pouco e quando chegasse na casa deles, eles pagavam o restante. Quantos aparelhos você vendeu de fevereiro de 2018 para cá? Não, em fevereiro de 2018, eu não sei, eu tenho que fazer a contabilidade justamente... Mas você vendeu 2018 inteiro, certo? Oi? Você vendeu 2018 o ano inteiro, 2018. Sim, mas até então, o problema era a partir de abril de 2018. Tá, 2019 também? Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não, não, peraí, Luana. Luana, Luana, peraí um pouquinho. Caraca, peraí um pouquinho. Não, e não, não problema. Luana, Luana, foca na pergunta, senão na resposta, tá? Não na conversa afiada. Vamos lá. Você vendeu 2018 inteiro, certo? Vendi, 2019. 2019 vendeu? 2019 também. Então, se você em 2018, em fevereiro, você começou a apresentar problemas, não era mais fácil ter fechado, parado o site e tentado resolver as pessoas que estavam atrasadas? Sim, era mais fácil. Por que você continuou vendendo 2018, 2019, sabendo que você não teria capacidade de entregar? Não, posso responder agora? Claro. Mas claro que você pode, você só tá enrolando até agora. Por que você vendeu 2018, 2019? Não, 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 não. Não, não, não. Eu não devo, viu, Luana, eu não devo nada pra ninguém, não, viu? Eu não devo 2600 pra paredes, não. Não, 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 não. Não vem com conversa afiada, não, viu? Nós temos um caso de uma pessoa que comprou 42 mil reais teus. Tem um caso que nós já temos aqui com 42 mil reais. A pessoa comprou 42 mil reais de celular teu. Pois é, mas ele recebeu sete iPhones e três estornos. Ele recebeu, ele falou isso? Falou e falou e disse que ainda tem muito pra receber de você. Então, isso mostra que eu nunca tive a intenção de abandonar. É o Flávio. É o Flávio, não é o Flávio? É o Flávio, não é? Sim, beleza. Agora eu vou responder a pergunta do Bruno, que você tá falando muito de uma vez só e eu não tô conseguindo saber o que resolver primeiro. Depois você fala do Flávio, então. Tá bom, vai lá. Tá, primeiro a resposta foi, tá? Por que eu não parei de vender? Porque é o seguinte, olha, quando você compra quatro anos de uma equipe só e tudo dá certo, você não acha que no quinto ano vai dar errado. Você acredita no que eles falam, entendeu? Se a pessoa falava pra mim que tudo ia dar certo, eu acreditava que tudo ia dar certo. Se você vinha aqui no Paraguai, Bruno ou então Celso, você vai ver que aqui você não compra em cartão de crédito ou transferência. Você compra no real, no dinheiro, no crédito, como você prefere. Não, não, Luana. Compra no cartão de crédito, compra no cartão de débito, faz o câmbio na hora, não é nada disso que você tá falando. Não é? Sim, não, olha. Não, ó, peraí, peraí. Você pode vir aqui em rede nacional falar o que você quiser, agora mentir você não pode. Mentir não. Quem tem cartão internacional, quem tem cartão internacional, compra assim no Paraguai, compra. Celso, vamos ser sincero, a maioria você compra aqui no dinheiro, você não usa cartão. Tem gente que compra no dinheiro, mas tem gente que compra no cartão de crédito e tem gente que compra no cartão de débito. Você não pode falar que não vende, não é verdade. Algumas pessoas, pouquíssimas delas, que nem todo mundo tem cartão internacional, eu no caso não tinha. Então eu comprava em dinheiro, em mãos, entregava ali e esperava chegar a mercadoria. Era a minha situação, era assim que eu fazia, entendeu? E por quatro anos deu muito certo e eu não tinha motivo pra destruir a minha empresa se por quatro anos tava dando certo. No quinto ano, olha, eu já entreguei mais de cinco mil iPhones no Brasil inteiro. Ó, Luana, eu tô recebendo uma informação aqui de que a casa que você mora no Paraguai é de sua propriedade. Que você não mora de favor, que é sua. Nossa, de minha propriedade eu tenho que pagar por mês. É de sua propriedade, não é de outra pessoa. É a informação que eu tô recebendo. Você não disse que vai vir aqui? Vou. Você não disse que vai vir aqui? Então você vai confirmar. Vou sim. Diz que a casa é muito bonita, por sinal. É verdade que a casa é muito bonita? Oi? Diz que a casa é muito bonita, é verdade isso? Minha casa é bonita, graças a Deus. Feito com coisa que eu mesmo fiz. E você não pegou o dinheiro das pessoas e levou pra aí, não, né? Pra pintar alguma coisa na parede com caneta. Tá, nós temos aqui uma lista de 2017 também. Você disse que não tem lista de 2018. Agora tem lista de 2017, Bruno. Dez, oito... E no dia de 2017, velho? Vamos lá, cadê? 2018, 2017. Tá muito ruim. Tá aqui, ó, 2017. Aqui, ó. Doze do doze de 2017. Doze de dezembro de 2017. Tem uma dívida. Não precisa encher a tela não, viu, pessoal da produção. Érica. Porque tem os telefones. Érica Brito Gomes. Isso. Érica Brito Gomes. Você deixou de entregar. Ela mora no estado de Goi... É 63, é Goiás. Ela mora no estado de Goiás. Olha... Você deve R$ 900,00 pra ela desde de 2017. Deixa eu falar uma coisa. Eu não quero falar mal da Érica, porque a Érica é uma pessoa muito legal. Mas chama ela no WhatsApp e pede o comprovante dela pra ver se ela realmente é de 2017. Não, mas é o que tá na tua lista. Isso é o que só receber primeiro dos outros. Peraí, essa lista é sua. Luana, essa lista é sua. Essa lista não é de ninguém. Você que colocou lá essas datas. Celso, nos dados que eu pedi, eu pedi o seguinte, nome, compro... Olha, olha o que eu pedi nos dados dessa lista. Nome, valor, data da compra. Eu nem conferi o comprovante de pagamento, eu acreditei no cliente. Mas eu tenho certeza absoluta que se você pedir o comprovante dela, não é de 2017. E eu deixo você pedir ao vivo... Luana, Luana, vamos fazer o seguinte. Eu não vou ficar nessa discussão eterna aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. É, até porque você não tem tempo, gente, nacional. Fica o tempo todo ocupando a recorda, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou combinar com você. Eu vou aí. E depois nós vamos trazer a reportagem que eu vou fazer com você aí, aqui no programa. Tá bom? Não, eu quero que você venha na minha casa. Eu vou te receber com o maior orgulho do mundo. Mas eu quero que dessa vez você me escute. Ah, eu vou te escutar. Você falou até agora. Eu vou te escutar. Por sinal, você está falando há quanto? Quarenta minutos? Mais ou menos isso. Né? Você está falando há bastante tempo. Então, é o seguinte. Nós vamos agora encerrar e eu vou voltar com esse caso e nós vamos conversar aí no Paraguai. Tá bom? Beleza. Uma coisa que eu quero deixar claro para você antes de terminar o programa. Você é um cara que está fazendo o intermédio entre eu e os clientes, certo? Exatamente, exatamente. Certo. Eu quero que você entenda que eu quero a mesma coisa que você. A solução. Tá bom. Ok. Tá? Tá bom. Combinado. Eu quero que você entenda. E eu estou te esperando. Meu WhatsApp está disponível para você marcar o dia que você quiser vir. Você vem. Eu vou estar preparada para te receber da melhor maneira possível. A gente vai conversar. Eu vou te explicar a minha versão. E eu tenho certeza que nós vamos encontrar a melhor maneira para isso tudo que está acontecendo. É o que eu quero e que todos os seus consumidores querem. Todos eles querem a mesma coisa. Olha, deixa eu te falar. Se eu estivesse com todo esse dinheiro, eu já tinha fugido e nem precisava estar aqui falando com você agora e esquentando minha cabeça. Você sabe disso. Bom, eu não sei de nada, porque eu não sei se você guarda dinheiro ou não. Eu não sei de nada. Você sabe sim, Celso. Eu sei. Veja, Luana. Você já viu o que eu soube. Luana, vamos conversar pessoalmente e eu quero te ouvir. Você vai ter todo o direito de te ouvir, de falar e eu te ouvir, tá bom? A paciência de te ouvir. O lugar que eu moro, o lugar que eu moro, preciso de autorização para entrar. Eu vou autorizar o Celso Russomano, deputado, para entrar e ninguém mais. A minha equipe junto. A equipe de quê? Filmadores? Claro, com certeza. Ah, não. Beleza. Depois você me passa o nome deles então, porque senão não consegue entrar, tá? Ok, combinado. Tá bom. Então tá bom. Um beijo no seu coração e um abraço. Tá bom, tchau. Bom, Bruno, eu vou falar uma coisa para você, para as pessoas que estão nos assistindo. Presta atenção no que eu vou falar. Todas as pessoas que têm um bom papo e que são bons vendedores, toma cuidado, tá? Porque esse negócio de vir me elogiar aqui ou elogiar você, Bruno, isso aqui não funciona aqui. Não funciona. Exatamente. Você tem quanto tempo já nessa área, Celso? Desde 1990. Desde 1990, ou seja, você está com 29 anos nessa área. Exatamente. Certo? Então, se eu estou falando aqui é porque é sério. E não é só essa empresa. Nós já temos denúncia de mais cinco outras que estão dando golpe na praça. Então, não compre celular pela internet. Não compre celular pelas redes sociais. Não faça isso. Eu vou te falar, e você tem uma outra qualidade que eu não sabia. Você é um cara bom para fazer as pessoas recuperarem a memória, porque no começo ela não te conhecia. E depois, sabia o seu nome, o seu sobrenome, a sua história. Falou que até te admirava. Você viu? Para você ver, hein?